Grave seu recado após um sinal. Se estiver escutando, atende por favor. Quero te escutar, pelo menos, alô. Mas eu queria tanto, mas com tantas brigas não sei pra onde vou. Na madrugada fria, livre não me atende. Só esse telefone que separa a gente. Se estiver escutando, atende por favor. Quero te escutar, pelo menos, alô. Alô, atende a ligação, atende por favor. Eu tô te esperando com meu cobertor. Aqui na minha cama você vai se aquecer. Amor, atende a ligação, atende por favor. Hoje não vai ter brigo, só rola, amor. Alô, atende a ligação, você não vai te arrepender. Alô. Na madrugada fria, livre não me atende. Só esse telefone que separa a gente. Se estiver escutando, atende por favor. Quero te escutar, pelo menos, alô. Alô. Atende a ligação, atende a ligação, atende por favor. Eu tô te esperando com meu cobertor. Aqui na minha cama você vai se aquecer. Amor, atende a ligação, atende por favor. Hoje não vai ter brigo, só rola, amor. Atende a ligação, você não vai se arrepender. Alô. Alô. Atende a ligação, atende por favor. Eu tô te esperando com meu cobertor. Aqui na minha cama você vai se aquecer. Amor, atende a ligação, atende por favor. Hoje não vai ter brigo, só rola, amor. Aqui na minha cama você vai se aquecer. Alô. Alô. Atende a ligação, atende por favor. Eu tô te esperando com meu cobertor. Aqui na minha cama você vai se aquecer. Amor, atende a ligação, atende por favor. Hoje não vai ter brigo, só rola, amor. Atende a ligação, você não vai se arrepender. Alô. 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 Alô.